A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 55 tabletes de skunk, de novo! E 29 tabletes de cocaína, é no posto localizado na BR-343, Teresina Autos. A repórter Bruna Leão é quem vai trazer informação pra você. Olha aí o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Tá no ar, Bruna Leão, a rocha! Hoje, com volta das 10 horas da manhã, uma grande apreensão de entorpecentes aqui no posto 1 da PRF, no sentido Autos. A droga estava escondida dentro de um maquinário que vinha sendo transportado por um caminhão que vinha do Mato Grosso para o Ceará. Ao todo, foram 55 tabletes de cocaína e 29 de skunk, mais conhecida como a Super Maconha. Vamos ouvir o que disse o inspetor Adel Barbosa. Mais uma grande apreensão de drogas feita pela PRF no Piauí, cocaína, 29 tabletes de cocaína e 55 tabletes de skunk. Skunk é aquela conhecida como Super Maconha, ou seja, uma droga com THC maior, uma maconha mais concentrada, com alto valor no mercado da droga. Esse condutor, ele declarou que vinha do Mato Grosso, onde ele é natural. Ele ia para o Ceará, Fortaleza, na região do Ceará. Então, a gente sabe que essa rota, infelizmente, ela é muito utilizada pelo tráfico. É a PRF com abordagem de rotina. A PRF verificando o farol do caminhão. O farol do caminhão estava com problema. O policial, então, abordou esse caminhão. Na carroceria havia uma máquina para perfurar poços. Então, o policial achou estranho essa máquina e, ao verificar o interior da máquina de perfurar poços, encontrou vários tabletes de cocaína e skunk, dando voz de prisão para esse condutor. E o mesmo será autuado pelo crime de tráfico de drogas. É bom lembrar que a PRF vem trabalhando incansavelmente no combate às drogas aqui no Estado. Somente esse ano de 2024 já ultrapassamos aí, com essa apreensão de hoje, mais de 1 tonelada e 200 quilos. Ou seja, mais, é um valor recorde aqui no Piauí. Esse ano foi o recorde em todo o histórico da PRF aqui no Piauí. Então, o skunk também tinha 126 quilos, agora mais 55, então, já mais de 200 quilos já ultrapassados. Então, a PRF vem trabalhando muito. A PRF vem intensificando a fiscalização de torpecentes e basta ligar o 9 em 1 que estamos à disposição.